Não, PSB. Senhor presidente, o PSB vota sim. Eu aproveito aqui para deixar mensagem de respeito ao Eduardo Cury, deputado. Ele fez uma referência à minha pessoa. Dizer que o deputado Eduardo talvez está um pouco desenformado. Infelizmente, Ribeirão Preto passou por um momento muito difícil. Ele tem razão, pessoas foram presas. E a atual gestão do PSDB foi alvo de mandado de busca e apreensão. Acordaram gestores da prefeitura seis da manhã. Ou seja, Ribeirão, deputado Eduardo, infelizmente, falo isso com tristeza, continua nas páginas policiais. É o que nós lamentamos, presidente, porque viemos de escândalos em cima de escândalos na gestão passada. Entra a atual gestão em que nós disputamos contra essa atual gestão, mas confiamos no fim das contas porque é dinheiro público. E mais uma vez, a gente vê Ribeirão Preto enfiada nas páginas policiais. Isso é muito triste. Então, deputado Eduardo, tem que se informar um pouco mais. Obrigado.